Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E hoje eu quero mostrar para você como faz para você abrir o seu WhatsApp com várias contas, o WhatsApp Web, tá? O WhatsApp Web. Como faz para você abrir mais que uma conta no seu navegador, lá em T2, T3, WhatsApp, aí de repente tu tem mais WhatsApp, quer abrir todos no teu navegador? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você com uma extensão, tá? Bem legal, que você vai conseguir agora abrir vários WhatsApp Web, uma vez só. Muito bem, então, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já tenho o WhatsApp Web aberto aqui, ó, tá? Já está aberto aqui. E agora eu vou tentar, eu vou abrir um outro. Eu vou mostrar para vocês primeiramente qual que é a extensão que eu utilizo. para fazer, conseguir abrir várias redes sociais também e o WhatsApp, vários WhatsApp, uma vez só. É essa extensão aqui, ó, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, vai estar lá, que é o Session Box. Você vai clicar nele aqui, ó. Você vai poder baixar ele, essa extensão aqui, ó. Deixa eu só mostrar ele aqui primeiro. Ah, então, aqui tenho várias redes sociais aqui, ó. Podem ver que eu tenho várias redes sociais abertas. Então, pessoal, eu estou com o meu WhatsApp aberto aqui, ó. Eu estou com ele aberto, né, o WhatsApp Web e eu quero abrir mais. Então, eu vou vir aqui, ó, vou acionar ele aqui, ó, o Session Box. Vou clicar nele. Eu vou clicar em mais. E quando eu clico em mais, você pode ver que aqui, ó, olha aí, ó, vai abrir aqui já. Ó, estou com um aberto aqui, ó. Já estou com um aberto aqui e já estou com a opção de já logar aqui outro aqui, ó. E se eu quiser abrir mais, tranquilo, olha só, eu venho aqui, então, e eu clico em mais. E ele vai abrir um outro WhatsApp. O legal é que eu posso colocar um nome do WhatsApp aqui. Por exemplo, comercial, pessoal e tudo mais, né, então, você pode, né, abrir aqui, ó. Vou abrir mais um WhatsApp. Olha aí, ó. Aqui, no caso, eu já teria três WhatsApp, olha só. Porque eu posso abrir três, ó, um, dois e o que eu já tenho aberto, né. Então, olha só. E muda as corzinhas ali, ó, azulzinho e esse aqui, ó, amarelo e azul. Então, eu posso abrir três WhatsApp. Então, com essa extensão aqui, você pode abrir três seções. Deixa eu mostrar pra você aqui como é que você vai fazer pra pegar. Você vem aqui, ó, em WhatsApp, que é onde tem os aplicativos. Você vai clicar aqui no Web Store, tá. Você vai colocar aqui, ó, se-se-se-on. Vai digitar ali, ó, box. Se-se-on box. Opa. Pode ser esse aqui, ó. E é esse aqui, ó, pessoal, ó. Pra mim, já tá aqui pra avaliar e tal. Ele tá com essa taginha aqui, ó, porque ele já tá adicionado. Ele já tá aqui. Aí, você vai fazer o quê? Se eu, infelizmente, vai clicar em adicionar, que nem aqui, ó, usar no Chrome. Ele vai aparecer aqui o símbolo dele. Vai voltar pra cá. Ele vai pedir pra te adicionar, confirmar o que você tá adicionando. Você só confirma. E beleza, pessoal. E é só ir lá, então, abrir teu WhatsApp e clicar do lado dele. Voltar e clicar aqui como eu fiz no começo ali. Beleza, pessoal? Bom, se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade pra me chamar aí. Deixando um comentário na descrição do vídeo, tá. Fiquem bem à vontade aí pra deixar uma pergunta aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas, então, eu mostrei aqui como você faz aí pra abrir várias aí. Então, aqui, ó, tô com o WhatsApp aberto aqui. Se eu clicar aqui nele agora aqui, que tá aqui, já adicionado, meu, e eu clicar no mais, ele vai abrir mais uma extensão aqui de WhatsApp Web. Beleza, pessoal? Muito bem, então, pessoal. Você viu que no vídeo é bem fácil, né? Então, essa extensão também ajuda demais, tá? Tu viu que você pode abrir, além do WhatsApp, várias contas, outras coisas a mais aí, tá? Olha só, pessoal, eu deixo fazendo um pedido aqui pra ti. Lá embaixo na descrição tem uma lista VIP, tá? E eu tô fazendo um convite especial, um convite bem bom pra você. Participa da nossa lista VIP. Deixe seu nome, seu e-mail lá, clica no link lá embaixo e participa. Pra você sempre receber nossos vídeos, cursos e tudo mais aí, tá? Pra você também aprender sobre alguma coisa, sobre marketing digital, redes sociais, muitas coisas aí bem legais, tá? E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Já clica aí no botãozinho vermelho, ativa os sininhos e, se gostou, deixa o like. Beleza? Semana que vem, então, volto com mais vídeos legais aí, lançamentos, novidades e tudo mais. Beleza? Bora, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.